Então, a gente não pode, não pode, de forma nenhuma, obrigar uma mulher que não queira ou não possa a amamentar. Imaginem vocês como que é para uma mulher, por exemplo, que deseja amamentar, que quer muito amamentar, mas ela não pode porque, por exemplo, ela tem HIV positivo. Ela não pode amamentar o bebê, quando uma mulher tem o HIV positivo, AIDS. Esse bebê vai precisar receber outros tipos de leite, de preferência do banco de leite humano, tá? De preferência. Mas para essa mulher é muito dolorida, é muito pesado, porque a gente constrói uma ideia de maternidade em que a amamentação é algo que está presente. E é muito injusto a gente não olhar para essa mulher, que vai precisar da nossa atenção, do nosso respeito. Ela vai precisar de alguém para desabafar o quanto está sendo difícil para ela não poder passar por algo tão natural como é a amamentação. Infelizmente, alguns tipos de medicação são muito fortes e influenciam nesse período de amamentação também. E a mulher, muitas vezes, ela vai ter que não poder amamentar. Então, vai depender da gravidade da doença que aquela pessoa apresenta. Dependendo, consegue manejar a medicação de forma que ela ainda assim consiga amamentar. Mas, dependendo, não vai ter essa possibilidade. Então, imagine como vai ser para essa mulher. E todo mundo falando, tem que amamentar. Amamentar é dar amor. Então, algumas mulheres ficam assim, meu Deus, se eu não estou amamentando, eu não estou dando amor. E isso é muito pesado. Isso é muito pesado para uma mulher. É muito pesado. Acreditar que só amamentando é que ela vai estar provando amor para o seu filho. Tá? Existem mulheres que vão ter diagnóstico de câncer de mama durante a gestação ou até mesmo no pós-parto. Percebe, gente? Então, assim, é muito ruim quando a gente foca dessa forma de que a mulher tem que amamentar e que isso é prova de amor. Então, a gente tem que saber onde está esse limiar entre saber que é importante, saber que salva vidas, saber que é fator protetivo para uma série de coisas para o bebê e para a mulher, mas também ter a consciência e saber que não é toda mulher que pode amamentar, que consegue amamentar. Tá? Existem vários os fatores aí, inclusive, que vão influenciar numa amamentação. Importante aqui dizer para vocês que somente 33% das mulheres no nosso país conseguem manter a amamentação exclusiva até os seis meses de idade. O que é amamentação exclusiva? Amamentação exclusiva significa só leite materno. Sem água, sem chá, sem suco, sem nenhum outro tipo de complemento. Tá? É só peito. Só leite materno. Isso é amamentação exclusiva. E somente 33% das mulheres, né, aqui no nosso país, das diades, né, mãe e bebê no nosso país, conseguem manter essa amamentação exclusiva até os seis meses. Número bem abaixo, né, gente? Bem abaixo. Aquela ideia de instinto, né, a gente percebe que não tem, então, que não é bem por aí. Abertura 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 Tchau, tchau.